Bem-vindo ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11 A dica é sobre como você usar um atalho secreto que organiza janelas abertas no seu sistema do PC ou notebook Aqui no sistema Windows 11 você tem essa função que você pode até utilizar ela de forma gráfica Mas você pode ainda utilizar um atalho e atalhos de teclado são justamente necessários para que você seja mais rápido nas atividades Isso otimiza muito as tarefas, por quê? O que você pode fazer é o seguinte, eu vou dar exemplo aqui com três aplicativos Então eu posso abrir aqui o Google Chrome, então ele é uma janela que está carregada aqui no meu Windows, um programa rodando em cima do Windows Vou abrir uma tela do Mozilla Firefox também e vou abrir aqui outra tela no caso de outro programa Então no meu caso eu vou abrir aqui o bloco de notas e posso clicar aqui, bloco de notas e vou abrir o bloco de notas também Então nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês é que eu tenho essa tela do bloco de notas, uma tela do Firefox, uma tela do Google Chrome Se eu posiciono aqui nessa parte de cima, nessa janela aqui em cima que aparece quando eu abro um aplicativo Eu até consigo pousar aqui a parte, parar aqui o mouse nesse item do meio e ele aparece esses itens Só que se você quer ser mais rápido e ainda ter aqui a descoberta desse atalho que você consegue para chamar aquela janela também E você já organizar, você pode utilizar esse atalho Que esse atalho ele consegue aí chamar a mesma tela pelo Windows, a bandeirinha do Windows e a letrinha Z Então o Windows e o Z ele chama aquela mesma tela porque às vezes você não está com o programa aberto, você está aqui nessa tela Então o que você pode fazer é justamente você digitar o Windows Z e olha o que acontece O Windows Z ele vai trazer aqui para vocês o formato que você quer Para dois aplicativos, para dois aplicativos um mais largo e um outro mais curtinho Para três aplicativos e para quatro aplicativos Aí você vem aqui por exemplo, escolhe assim, esse aqui ele já vai mostrar qual é a tela que está de início No caso seria a tela inicial aqui que eu escolhi e aí eu posso escolher os outros aqui também Então ele escolhe aqui a tela inicial, aqui nesse outro vou deixar o Mozilla, então pronto E aí eu posso depois, se eu escolher o Mozilla, escolher o Chrome nessa outra e pronto Eu escolhi, aqui está pausado com o menu iniciar e aqui eu tenho dois programas Firefox em cima, o Chrome embaixo e o botão iniciar aqui Normalmente nessa primeira janela, isso aqui é bem interessante Só que agora nós vamos deixar o Firefox em cima, o Chrome embaixo e o bloco de notas aqui desse lado esquerdo Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição E ative também o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos E olha que legal, ao se inscrever você confere nosso vídeo diário Receba a notificação de um vídeo todos os dias Todos os dias estamos sempre aqui no YouTube trazendo os melhores vídeos feitos para você Sempre com uma funcionalidade interessante onde você aprende na prática Então o que eu vou fazer agora é aqui, nesse aqui que ficou a parte da área de trabalho do Windows Eu vou deixar agora, no caso, o bloco de notas Então eu vou aqui no bloco de notas, estou aqui com o programa aberto Acabei de abrir esse programa E o que eu vou fazer agora é digitar o Windows e Z também E vou colocar ele aqui como esse programa principal do lado esquerdo Windows Z, botão esquerdo, pronto Agora já troquei O bloco de notas é o meu programa que está aqui do lado esquerdo Vou até escrever aqui para mostrar para vocês Se inscreva, então beleza Se inscreva no canal Eu consigo escrever aqui normalmente E do lado direito fazer uma pesquisa no Firefox Do lado direito fazer uma pesquisa no Google Chrome E pronto Para depois voltar eles para o tamanho normal Só clicar uma vez aqui nesse botão do meio Eles voltam e ficam todos no tamanho maior Bem simples, bem fácil, bem interessante Você fazer aqui dessa forma Olha que legal Olha que show de bola que você tem aqui E ele tem essas funções aqui para você fazer Esse aqui é show de bola É bem bacana você fazer dessa forma aqui E aqui pessoal, antes de sair do vídeo Confere aí na tela Que vai aparecer a indicação de um super vídeo E também da nossa playlist Onde você escolhe aí Navegando pelas thumbnails Pelos nomes dos vídeos Outros vídeos E você vai aprender muitas funcionalidades Sobre navegadores PC, notebook, impressoras E muitos outros conteúdos bem legais aqui no canal Continue assistindo E até a próxima